A paz de Deus, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vamos prosseguir comentando o vídeo do nosso querido irmão Cairox. Vamos observar o que ele disse. Certa vez um cooperador da congregação me disse, sua igreja é seita. Ao que perguntei a ele o que é uma seita e por que a minha igreja é seita. E ele me respondeu, a sua igreja é seita porque aceita tudo. Ao que fiquei admirado da tamanha ignorância e falta de cultura do indivíduo. A palavra aceita e a palavra aceita até faz uma rima. Mas seu significado é redondamente diferente uma da outra. Mas não fique surpreso com isso. Porque se eles não se preocupam quando eles torcem a palavra de Deus, você acha que eles iam se preocupar de não torcer o significado desta palavra? Cairós duvida da história que o pastor Tony contou sobre o cooperador da congregação. Mas, de fato, é crença geral da congregação que todas as igrejas são seitas. Só ela é a única verdadeira detentora do evangelho de Jesus Cristo. Todas as demais são falsas. São as prostitutas. Só ela é a virgem. Entendeu? Então, veja bem. A pregação de púlpito dos ministros da congregação eram fortes e violentas ao longo de... Depois de 1950 até 1990, 1995. Eles pregavam veementemente contra as igrejas evangélicas, contra os pastores, contra o dízimo. Estas bandeiras, o dízimo, o ósculo santo, o uso do véu, eram as três bandeiras, e até hoje são, né? As três bandeiras que são sempre levantadas aí para defender a congregação. Entendeu? E para dizer que todas as igrejas, demais igrejas, são seitas. Nos últimos anos, porque sofreram uma reação muito grande das igrejas evangélicas, então eles moderaram a sua linguagem. Hoje há instruções nas listas secretas de ensinamento para não falar mal das igrejas. É óbvio. Aprenderam que toda ação provoca uma reação. De igual força, né? E contrária, né? Entendeu? Então aí começaram a moderar a sua linguagem. Então, a manifestação desse cooperador, dizendo que a igreja do pastor Tônio é uma seita, isso aí está na cabeça de todo crente da congregação. Eles pregaram durante anos seguidos estas coisas, agora moderaram nessa pregação, porque estão sofrendo as consequências disso. Estão colhendo aquilo que plantaram. Muito bem. Agora, o nosso querido Cairós quer defender que a congregação não é uma seita. É uma seita assim e perversa. E está desviada até das suas próprias doutrinas originais. Olha, veja bem o absurdo. Estão desviados não só das escrituras sagradas, como também estão desviados das suas próprias doutrinas originais. Essas doutrinas aí que estão na cabeça do Cairós e de toda a nossa irmandade não são as nossas doutrinas originais. Então, este é o absurdo. Olha, eu fiz uma tabela comparativa mostrando o que é a doutrina apostólica e as crenças originais da congregação cristã no Brasil e as doutrinas humanas, toda calcada em cima de usos e costumes e que estão no coração e na mente de toda a nossa irmandade pregadas por meio de linguagem subliminar. Vá a esse endereço que está aí agora na tela e faça uma...